Neste sábado, em Ipatinga, no Circuito Estrada das Lavadeiras, uma turma muito animada vai reviver uma brincadeira de criança que cativa muita gente grande. O grupo Riscando Asfalto promove o Festival de Carrinho de Rolimã. Será a partir de uma da tarde, mas a equipe da TV Leste no Vale do Aço voltou no tempo e já experimentou um pouquinho dessa infância. A brincadeira é de criança, mas a diversão é para todas as idades. Este grupo em Ipatinga sempre se reúne para relembrar os velhos tempos. O carrinho de Rolimã é feito de madeira, é a pessoa quem controla a direção. A velocidade fica por conta do declive do morro e, dependendo, pode ultrapassar os 70 km por hora. Este carrinho ganhou o apelido de supersônico. A rodinha de skate permite velocidade na descida e subida. É o Marcílio quem o controla. Desenvolvi esse carrinho através de ver uns amigos andando. Eu vi que era um grupo de amigos que sempre estava indo. Aí eu desenvolvi esse e mais dois. Só que meus amigos aqui não queiram, mas com o tempo vão adaptar e vamos sair por aí dando os nossos rolês. Mas é muito gostoso. Quem anda a primeira vez não quer sentar em outro carrinho. A diferença é raiz é raiz, rolamento. Este aqui não. Este aqui é uma roda de Londenburg. Então, super carrinho. Anda muito. 110, faixa de 110. Dependendo do morro, 110. Mas a gente anda aqui brincando. A adrenalina de descer a ladeira é garantida pela turma do Riscando Asfalto. Neste sábado, a partir de uma da tarde, acontece o Festival de Carrinho de Rolimã, Circuito Estrada das Lavadeiras. O objetivo do encontro é apresentar a brincadeira para as futuras gerações. A atividade inclui concurso de carrinhos ornamentados, emocionantes descidas na carretinha e também individuais. Ah, e não precisa ter o carrinho para participar do evento. Neste sábado, agora, a gente vai ter o nosso terceiro festival, né, aberto a toda a comunidade. Você não precisa ter carrinho. É só você ir lá para brincar com a gente. A gente vai ter carrinhos, vai ter todas as nossas brincadeiras para você brincar com nós ali na Estrada da Lavadeira. Essa é a brincadeira de riscar asfalto que a gente fala, a brincadeira de carrinho de Rolimã, lembrando da nossa infância, né, trazendo para a nossa comunidade. Hoje nós somos uma associação reconhecida, né, aqui no Vale do Aço, e a gente já brincou aqui em Fabriciano, Timóteo e aqui em Patinga, né. E, graças a Deus, que nós estamos, assim, na vanguarda do carrinho de Rolimã, né. Somos a primeira cidade no estado a ter uma semana municipal de carrinho de Rolimã. Ladeira abaixo é pura adrenalina. Menos divertido é ter que carregar o carrinho acima. Mas a subida vale a pena para essa turma que só quer divertir. Quantas vezes você já desceu, você sabe? Quinze. Quinze vezes? É quinze. É tão legal aqui, porque aqui é tão legal, tem várias pessoas, tem como eu fazer amigas, minhas amigas também moram ali naquela rua, aí eu gosto. E se é para brincar, chegou a minha vez. Solta o freio, galera! E, Gisele... E, Gisele...